Boa noite! Vem pra festa Vamo bagunçar Quem quiser se apaar E se quiser dançar É só se aproximar que agora é hora Do show, quem quiser colar É só se aproximar que agora é hora Boa noite! Vem! Vem! Hoje vou te ensinar Vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho E descendo devagar Hoje vou te ensinar Vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho E descendo devagar Agora não dá mais O que me satisfaz É dançar contigo Eu na frente e tu atrás Ai, papi Escolhe o meu lugar O que me satisfaz Who die 老師 Eu na frente e ce difer stehen Eu na frente e oか Eu na frente Se inscreva no canal. 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 E aí